Eu conheci uma caipira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto uns pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que na roça prende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Ela vem diliz, vem diliz, vem diliz, vem dilizando Gostojo vai diliz, vai diliz, vai diliz, vai dilizando Gostojo vem dilizando Gostojo vai diliz, 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 vai dilizando Só pra socializar Ela ouve somodão Eu curto os pocadones Vem ela pra conhecer E ela gostou de dançar É daba na cama Seu vulgo é finata Falou que ia me mostrar Que na roça aprenda a botar Galopeira Não para de cavalgar Galopeira Galopeira Não para de cavalgar Galopeira Galopeira Não para de cavalgar Galopeira Ela vem de lis Vem de lis Vem de lisando Gostojo vai de lis Vai de lisando Gostojo vem de lisando Gostojo vai de lisando Gostojo vem de lisando Gostojo vem de lisando Na tráfrica de quimbra Gostojo vem de lis'o Gostojo vem de lisando Gostojo vem de lisando E mutations G Register em 충 Nord Gostojo vem de lisando Gostojo vem de lisando Gostoja vem de lisando Gostoja vem de lisando � O que é isso?